Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que eram senhor Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas lá. Hoje nós vamos tocar música clássica, eu vou ver se eu arranho até um violino hoje, vou tentar aqui para vocês, mas é um projeto maravilhoso que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês antes, deixa eu ir para a central de semeadores, eu quero ver se você é semeador e gosta de mim, liga agora e fala, eu quero ver o André tocando violino, vai ser um negócio ontológico aqui, mas deixa eu ir para o pastor Ronaldo lá com o nosso semeador, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Ronaldo, eu toco violino e você me acompanha na flauta, pode ser? Ih rapaz, vai ser um desastre aqui né? Vai ser um desastre, vai acabar com a audiência aí. A gente está aqui com um professor muito legal que eu vou apresentar também para você, você vai conhecer, professor Ronaldo, de um projeto lindo com música clássica, mas eu quero também ouvir aí a música dos telefones tocando, não é verdade? Isso também é uma grande sinfonia. A rede Boas Novas, ela subsiste por causa dos semeadores, então quando você liga para cá ou entra no nosso site para contribuir, esse é o som que nós queremos ouvir hoje da música para sustentar e manter a rede Boas Novas. É verdade André, o semeador pode até escolher qual a música que ele quer ouvir né? Na hora de tocar aqui o zap ou tocar o nosso telefone na central de semeadores, isso é muito importante mesmo André. Eu tenho certeza que com o conteúdo que está preparado hoje aqui no Boas Novas no ar, o nosso telespectador vai pensar mais ainda, vai ter o desejo maior ainda de realmente semear e ver como vale a pena manter essa grande obra que é a Boas Novas. E André, nós somos muito gratos realmente a todos os semeadores que estão nesses 24 anos aí fazendo a história junto com a Boas Novas, mas a gente está assim, o mundo está em tantas mudanças, revoluções né André? Na forma sustentável de se fazer os projetos, de se utilizar os recursos que chegam às nossas mãos, que são tão escassos e tem que render tanto, não é verdade? Está aí todo esse processo de digitalização da TV como você tem enfatizado nos programas e aí eu queria lembrar o nosso semeador que semeia através desses tradicionais carnês de semeador para a gente tentar aos poucos aí migrando para as ofertas diretamente nas contas bancárias ou então semear através do site da Boas Novas ali pelo PagSeguro. Essas duas formas seriam assim perfeitas, entendeu André? Seriam assim maravilhosas se o pessoal ofertasse diretamente nas contas que passam aí nos vídeos ou então também semeando através do site da Boas Novas pelo PagSeguro que iria ajudar a Boas Novas mais ainda, tá bom? Então qualquer coisa, só é mandar um zap para a gente, ligar para a gente que a gente tira todas as dúvidas e vai dando essas orientações para todo o pessoal aí semear sem dificuldade nenhuma, tá certo André? Obrigado professor Ronaldo, todos os semeadores da Boas Novas, muito obrigado a expansão e o crescimento da Rede Boas Novas se dá a sua ajuda, a sua contribuição e nós louvamos a Deus pela sua vida. Vou para um rápido intervalo na volta, a gente vai falar de um projeto muito bonito com crianças e jovens e adolescentes voltados para música e música clássica, instrumentos complicados de ensinar. A gente vai falar um pouco sobre o dia a dia disso daqui a pouco, eu volto já já. Olha, é uma alegria muito grande falar hoje sobre o projeto Som Mais Eu, que é um projeto educacional musical para crianças e adolescentes aqui do Rio de Janeiro. Eu estou recebendo a Moana Martins, que é a coordenadora do projeto Som Mais Eu, a Joyce Correia, que é professora de flauta e também a Mariana Machado, que é professora de violino. Eu tenho três professoras, eu tenho aqui piano, flauta, se eu não sair daqui tocando alguma coisa, eu sou um péssimo aluno. Moana, obrigado pela presença, meninas, obrigado pela presença. A gente colocou o microfone, gente, aqui no meio, aqui, para captar melhor aqui o som do violino, de tudo. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Que prazer, que alegria, essa casa é uma casa que sempre nos abraça, nos recebe, a gente é muito feliz por vocês estarem aqui. Antes da gente iniciar até tocando alguma coisa e vocês me ensinando, eu quero aprender violino hoje, eu quero ver se professora boa ensina aluno ruim. Eu estava conversando aqui antes, ele tem flauta também, eu já fiz tantas vezes, eu já entrei em aula de flauta, tem muito isso, não tem, mano? Ela fala assim, ele é um daqueles, todo mês ele inicia, eu estou na aula inaugural todo mês, tem muito isso, né? É porque... Desistência e volta. É uma caminhada, ela não é mamão com açúcar, a gente precisa se dedicar e às vezes naquele momento, hum, então vamos voltar, vamos voltar. Mas que importante que essa pessoa não desiste, né? A gente está sempre assim querendo aprender. E eu sou muito, eu já fiz piano também, menos violino. Violino, talvez como qualquer, e vocês tem um projeto muito bonito também, que a gente vai falar sobre orquestra, não é um instrumento muito comum de se ver, de se ensinar, até de se ter, acho que é talvez inacessível, deve ser caro esse tipo de instrumento. Como é que é ensinar esse tipo de instrumento para crianças que nunca às vezes tiveram contato muito com qualquer tipo de música ou instrumento musical? Professora. Então, a gente começa com a parte de musicalização, né? Primeiramente a gente insere a criança no mundo da música, apresenta o instrumento, desmistifica muitas coisas que às vezes bloqueiam o aprendizado. Porque as pessoas já acreditam que é difícil, já vão com essa ideia na cabeça e aí já começa com obstáculo. Não é bem assim. Se a gente pega gosto pelo instrumento, qualquer coisa fica fácil, né? De se dedicar, de ter tempo para a gente se dedicar. Tudo é uma questão de paixão. Se a gente desperta no aluno a paixão pelo instrumento, tudo fica mais fácil, né? Flauta é um dos instrumentos mais simples. As pessoas às vezes subestimam a flauta. A gente fala assim, é muito simples e tudo. Quantas flautas tem aí, Joice? Mostra quantas flautas você trouxe hoje. Olha, aqui eu trouxe... Por favor, Mariana. Eu pego aqui, deixa eu pegar... Eu vou ficar em pé, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Não, essa aqui. Eu quero essa aqui. Essa aqui é como se fosse o celo, o violoncelo das flautas, esse é o grave. Olha o tamanho dessa flauta, gente. Eu nem sabia que existia um negócio desse aqui. É quase um cano de PVC, assim, grandão. Então, essa aqui é pra... Isso aqui é o baixo? Não. A baixo não veio hoje. Essa daí é a flauta tenor. É maior ainda? É um pouco maior. É quase um saxofônimo. Barito, não é? Ou seja, existe uma complexidade muito grande também no instrumento de sopro da flauta, né? Sim. Vários tipos de flauta, claro. Com certeza. Porque, normalmente, as pessoas veem a flauta como um instrumento de musicalização. Mas a flauta não é somente isso. Ela tem muitas possibilidades, tanto na área performática também. Que é o que a gente tá trazendo com esse projeto, é uma outra visão da flauta doce num contexto musical. Gente, isso aqui, inclusive, tem uma alavancazinha aqui de fechar e abrir. O saxofone tem um pouco disso. Não, gente, isso aqui é algo muito complexo e até antes da gente mostrar alguns vídeos e falar um pouco sobre... Eu quero mostrar daqui a pouco um trecho do projeto. Deixa eu só rebobinar um pouco a fita, amor, né? O que fez você dedicar parte da sua vida, da sua energia, do seu tempo pra servir outras pessoas? Eu tenho uma máxima. De vez em quando eu posto na rede social, que eu acho muito bonita. Eu acho assim, ó. Se você não aprender a servir, você não serve pra nada. Você dedica parte do seu tempo, ou quase todo o seu tempo, as meninas, desculpa chamar assim, mas a Mariana e a Joyce também fazem isso. Por que isso? Pois é. A gente precisa dar aquilo que recebeu, né? Eu recebi, recebi de graça. Foi algo muito maravilhoso, que transformou não apenas a minha vida, mas de toda a minha família. E hoje estou aqui, vendendo, comprando nesse lugar, nesse espaço. E a música me deu essa oportunidade. E me entendo hoje como uma cidadã. Tenho duas cidadanias. Aquela que eu recebi quando nasci e algo que foi adquirido através dessa possibilidade, da democratização da cultura, da arte, da gente ser quem a gente é e potencializar aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos deu, né? Os talentos, os dons. E que bom que a gente tenha a oportunidade de colocar isso a serviço das pessoas e a partir disso contar novas histórias. O Sou Mais Eu coleciona inúmeras histórias de pessoas que estão aí agora também, nessa trajetória, não apenas como músicos, mas exercendo a sua condição de autonomia, de crítica, de servir, de trabalhar, de viver. E é isso. Deixa eu mostrar então para vocês um trecho do vídeo sobre o projeto Sou Mais Eu. Veja só. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Marcos, tenho nove anos, gosto do projeto Sou Mais Eu, faço aula de percussão. Eu sou muito feliz aqui no projeto e gosto de tocar aqui no grupo de percussão. Olá, meu nome é Gustavo, tenho treze anos. Oi, meu nome é Rodrigo, eu tenho quinze anos, a gente faz parte do projeto Sou Mais Eu, a gente também troca na Orquestra de Inferno da Providência. É assim, pai, a gente está sendo muito bom o projeto Sou Mais Eu, a gente vai para um lugar que a gente nunca foi, pela primeira vez assim. Então, bem felizes de estar participando do projeto Sou Mais Eu. Meu nome é Maria Cecília Vitória, tenho quatorze anos, participo do projeto desde 17 de abril de 2012. Fui uma das primeiras alunas. Comecei com falta doce, mas aí surgiu a oportunidade de tocar três versos, que já toco há três anos. E surgiu também a oportunidade de participar de uma orquestra, uma coisa bem diferente, que nunca tinha fim. O projeto é muito bom, sou muito feliz com isso. E é muito legal você conhecer a música e tocar várias coisas que a gente não conhece. É uma nova oportunidade de conhecer novas coisas. Sabe o que eu acho sensacional? Quando tu vê a aula, qual é a transformação que as crianças mostram? E é totalmente diferente do que a gente imagina. Ah, eu estou tocando um instrumento novo. Não é. É muito além de tocar um instrumento. Estou conhecendo um lugar novo. Por quê? Porque eu estou indo para o teatro, estou viajando para tocar em outros locais. Aí eu estou conhecendo gente nova, estou conhecendo música nova que eu nem conhecia antes. Essa transformação, não tem o que pague isso, esse tipo de coisa. E eu vou pedir uma música para vocês que acho que tem tudo a ver com essa transformação. É um clássico nosso, brasileiro aqui. Fala um pouco sobre vai voando, conhecendo novas coisas. Vamos tocar aquarela. Fala um pouco sobre vai voando, conhecendo novas coisas. Fala um pouco sobre vai voando, conhecendo novas coisas. Fala um pouco sobre vai voando, conhecendo novas coisas. focais, talvez inacessíveis para muitos jovens de pagar. Violino é caro. Eu nasci numa família de músicos e já fiz aula de tudo. Existem algumas aulas e alguns instrumentos que são caros e totalmente inacessíveis mesmo. É, instrumentos tidos como elitizados, né? Elitizados, tidos como eruditos. E esse é o papel do projeto São Aireu. Popularizar o que é erudito, o que é elitizado. É, popularizar, democratizar. Dar esse acesso, essa oportunidade a essas pessoas que são pessoas muito potentes, são pessoas muito poderosas, que merecem e precisam dessa oportunidade para se expandir, para se realizar através da música e multiplicar isso. O projeto São Aireu existe há seis anos. Já é uma trajetória, muitos desafios, muitas conquistas, muitas oportunidades, como ouvimos os meninos falando, já viajamos, já tocamos em teatros sensacionais. Hoje o projeto está mudando o seu status. Está tendo um filho e é o Orquestra nas Escolas, que é uma política pública de educação musical para todo o Rio de Janeiro. Então, uma tecnologia que teve a sua experimentação ali e cresceu junto. Muita gente aprendeu junto com os meninos. Hoje são mais de 500 beneficiários. O projeto está em Duque de Caxias também. Não é brincadeira, não. 500 alunos. Então, é instrumento para todo mundo, é professor para todo mundo, é estrutura. E tem uma orquestra ali que eu vi algumas funciras. Nós temos várias, com muita alegria. Se orgulho fosse bom, seria orgulho. Mas é muita alegria, muita gratidão a Deus por permanecer. O projeto permanece e tem muitos frutos. Hoje a maioria dos professores são os alunos do projeto. E a gente tem meninos aí a caminho das universidades. E a gente é muito feliz por tudo isso. É uma construção coletiva, uma construção de mãos, de pessoas, de professores, de amigos, da comunidade, dos pais. É um grande envolvimento comunitário nessa missão de potencializar ações de educação, cultura, cidadania e o que mais que a música, que não é um meio, a música não é representação. Isso que eu ia falar. A música é mais do que isso. Ela é, não é? Essa condição. Deixa eu ir rápido. O papo vai embora aqui. A gente está em dois minutinhos. Vou para um rápido intervalo na volta. A gente vai ouvir mais música, vídeo. e vai conversar um pouco sobre o impacto que isso tem na vida dos alunos, das crianças, dos jovens que fazem aula dessa. E conforme nós falamos, a transformação não é aprender a tocar um instrumento. É a acessibilidade, é o reconhecimento, é o pertencimento. É sensacional. A gente volta já já. É a acessibilidade, é o pertencimento. Amém. Amém. Uau! Me fala um pouco disso, a gente estava conversando, nunca teve um contato com talvez esse tipo de música. Entra lá para um instrumento, quanto tempo geralmente? Vocês têm vários níveis, hoje você estava falando, tem alunos que estão fazendo hoje pós-graduação, são músicos quase profissionais, esse é o ideal mesmo, né? Você tem que pegar e profissionalizar essa pessoa, inserir. Exatamente, a Mariana conta na sua fala sobre essa conquista. Nesse primeiro momento a gente quer trazer o aluno para perto e o objetivo é que ele se apaixone, que ele fique junto, que ele traga a música dele, que ele traga as suas experiências e algo acontece de maneira muito natural, através dos momentos, da prática de conjunto, ele vai percebendo o mundo de uma outra forma. Tem muitos exemplos disso, tem uma das meninas que aparece no vídeo, a Maria Cecília Vitória, e ela diz hoje, eu sou apaixonada por Chico Buarque. Quer dizer, isso é algo muito maravilhoso. Uma menina de 13, 14 anos tem uma experiência musical e isso é algo que se manifesta e desdobra em outras questões da cultura, do pensamento, a mudança de mente, acontece isso. E uma coisa que eu acho interessante é que você também vê, ele vem também com os traços musicais dele, as suas referências e a gente pensa que não, mas tem espaço. Música clássica ou erudita, como queiram dizer, tem espaço para todo tipo de ritmo, de som, de tudo. Inclusive, eu quero mostrar para vocês a orquestra, a orquestra, acho que está tocando aqui. Que é um projetinho, o filho agora do projeto São Mais Eu, eles tocando o tema do filme Missão Impossível. Gente, olha que sensacional. Veja só comigo. Música Gente, isso é sensacional. Tem isso, não precisa ficar, traz música de vanguarda, música nova e coloca. Agora, todos ali são alunos, professores, é profissional aquilo ali. Ah, bonito, né? Chega nesse nível, né? Pois é, nós temos muita alegria de ter constituído um time de pessoas muito apaixonadas, muito engajadas nessa ação, que é para além da educação musical, é uma ação social, é uma ação cidadã. Perfeito. E muita entrega, muito desejo da gente ter uma mudança de paradigma, de ensino, de educação, através da educação musical. E a gente acredita nisso. O que a gente está fazendo ali são aulas de espetáculos. E o que é isso? Esse chamariz, essa vontade de que todo mundo se apaixone por algum instrumento, escolha aquele e vai estudar. Entendido. A gente tem feito isso nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. E acho assim, fora também ensinar a música, a gente falou um pouco de transformação, mas trata tudo também, né? Apresentar em público. Você trata traumas? Vai muito além de ensinar um instrumento, né? Acho que no dia a dia vocês devem deparar com desafios que vocês nem imaginavam que iam ter como professoras de música, vamos dizer assim, que se resolve através da música. A música resolve muito mais do que a falta de um talento de tocar um instrumento. Acho que resolve pessoas que tem problema com timidez, pessoas que não sabem se apresentar em público. Tudo isso é tratado lá também. O palco é muito pedagógico, né? Esse espaço é muito pedagógico. É uma vivência, uma experiência que toca na sensibilidade. é num lugar de alcance e que é algo, uma experiência muito individual e necessária para todo mundo. Sensacional. Hoje é lei federal que a democratização do ensino de música nas escolas. E a gente deseja muito fazer dessa experiência algo muito maravilhoso e muito abrangente. Porque é isso que você coloca. É algo que trata, que melhora, que amplia, que ajuda, que ensina e que aprende. São as duas coisas, né? É uma grande mistura de coisas. A gente ensina, aprende, participa. E uma palavrinha que está muito em voga, a questão da cidadania, mas isso é muito representativo nesse lugar. É esse espaço de cidadania que é muito falado, mas às vezes isso não é real. Claro, claro. E quando a gente tem a ocupação desses espaços que são nossos, é das nossas crianças, as crianças do morro. A gente gosta muito de falar, de enfatizar sobre o morro, sobre a favela. Esses são os nossos espaços e a gente está aí para transformar. Não há... Não é missão impossível. Não é missão impossível. Não é missão impossível. Não há preconceito. É quebra de preconceito. Perfeito. E os meninos ocupando os teatros e os centros culturais. E só para a gente finalizar, hoje você está no Morro da Providência, em Caxias. Tem algum site, algum outro local, talvez um colégio que queira outra vez convidar vocês e tudo, tem algum site. Acho que a gente colocou algum número de contato que está passando, não foi? Acho que do Facebook, né? Orqueta nas escolas, para você conhecer um pouco mais do projeto e entrar em contato com vocês para entender melhor o trabalho de vocês, não é isso? Pode entender e a gente está aberto. Esse é um programa, é um filho que o Sou Mais Eu está criando ele. É uma construção de mãos com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Isso é política pública de educação e a gente é muito feliz de participar dessa realização. Posso tocar com vocês essa última? Ah, vamos tocar! Gente, muito obrigado por ter aquele presente de vocês. Foi muito bom! Parabéns! Deus continue abençoando vocês pelo serviço que vocês prestam. Assim, não tem dinheiro que pague mesmo o que vocês fazem, o tempo que vocês lhe dão. Tá bom? Mora, obrigado! Muito obrigado, André! Muito obrigado pela sua audiência! Orquestra nas escolas, agora vai ser a Orquestra no Estúdio. Vamos terminar com uma música, gente? Vamos! Eu vou fazer pose, hein? Começa tocando com ela. Vai lá! 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 Vai lá!